Porque no Vale do Jequitinhonha, uma mulher foi presa, suspeita de atirar contra o companheiro e mantê-lo em cárcere privado. Ferido, o homem estava trancado no banheiro da casa. Fantoni, você vai me contar, a gente conta de cárcere privado aqui, mas de outras formas. Você vai contar esse, que é bem diferente do que a gente tem tratado aqui, né Fantoni? Pois é, Nicomédias. Um caso interessante esse de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, em que uma mulher de 23 anos, ela foi presa por conta de manter o companheiro em cárcere privado. É isso mesmo. Não estou lendo a notícia errada, não. A mulher de 23 anos mantinha o companheiro dela em cárcere privado. E o detalhe é que, como é que essa situação foi descoberta? Quando ele estava preso, trancado dentro do banheiro, do imóvel, e começou a gritar porque a mulher efetou um disparo de arma de fogo, um revólver calibre .38. Aí ele gritou e a sorte é que um vizinho, que é policial militar, acionou o reforço. E aí, quando chegaram, foram apurar a situação. A mulher de 23 anos foi presa, levada para a delegacia. O companheiro dela também. Então, até a vítima também foi, mas como assim? A questão é que, aos policiais, o casal contou que fazia uso de substância entorpecente. E, em determinado momento, o homem recebeu uma ligação. A mulher não gostou. Começou uma discussão entre ambos. E, a partir daí, ele acabou por se esconder dentro do banheiro. A mulher disse que fez o uso da arma de fogo, um revólver calibre .38. Ela apenas apanhou o revólver como forma de dar um susto no companheiro dela. Mas, infelizmente, segundo ela, a arma disparou. Então, ela disse que não tinha intenção de acertar o companheiro. O tiro também não foi... não atingiu a vítima. Resultado. A mulher, de 23 anos, o companheiro dela, o revólver, tudo foi apreendido, levado para a delegacia. É Nicolme. A história é diferente essa, hein? Uma curiosa, né, Fantônio? Porque você tem contado aqui de cárcere e de outras formas, né? É, as mulheres estão também, né, Fantônio? Cansadas de tanta guerra. Essa que é a verdade, né? A gente fala aqui do aplicativo Frida. Você vai lembrar o nome do juiz aí que montou um curso para reeducar os companheiros, né? Esqueci o nome dele, não sei se é alguma coisa da Arbex. Não sei se é Arbex, você que tem um juiz aí que dá esse curso. Bons modos para companheiros ruins. Vai chegando a hora, Fantônio, que a roda vai girando também, né? As mulheres vão cansando. Cara, a gente não é favorável à violência de nenhuma das partes, né? Mas, dessa vez, é no mínimo curioso. Você lembrou o nome do juiz aí, Fantônio? É curioso mesmo. É, ele lembrou... Mas não lembro, não. Lembra, não? O nome do juiz lá que montou um curso. O Júnior Buquerque lembra de cabeça o nome do juiz. Ele fala, quer ver, ele vem correndo lá e fala no ponto lá o nome. É o doutor fulano de tal, da comarca tal. Sei que tem um juiz lá que ele dá esse curso de bons modos. É, curioso, curioso, muito curioso. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no BG. É.